Bom dia, espero que esteja bem e já focado em Jesus Cristo. Para termos paz, precisamos saber quem nós somos. Nós temos que saber, conhecer bem a nossa identidade. A nossa identidade em Jesus, eu consigo descrever com essa lista. Sou filho de Deus, crucificado com Jesus, reconciliado, resurreto, em Cristo, livre de condenação, amado, seguro, pleno em Jesus, perdoado, salvo para sempre, justificado, santificado, nova criatura, redimido, herdeiro, vencedor, justiça de Deus, luz, sal, ramo da videira, morto para o pecado, participante da natureza divina, escolhido, um com Cristo, selado em Cristo e livre em Cristo. Durante todos esses anos que eu estou lendo essa declaração de quem eu sou, que eu chamo uma disciplina de afirmar ou afirmar a minha identidade, eu tenho percebido que essa pequena frase que acabei de ler, em Cristo, talvez seja a coisa mais importante que Deus tem me revelado na minha vida espiritual. A Bíblia fala em Romanos capítulo 8 assim, Portanto, agora que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Também ele continua falando assim, Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O fato mais importante sobre eu, Carlos Macor, e sobre você, é essa pequena frase, em Cristo. Essa frase significa que existe uma conexão viva e eterna entre você e Jesus Cristo pelo Espírito Santo de Deus. E nenhuma coisa no universo pode separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Neste exato momento, Cristo habita em você pelo Espírito Santo de Deus. É Cristo em você, a esperança da glória, a esperança que você pode ser a versão de você que combina com seu Criador. Em Cristo. Quando você vê essa frase, sempre pensa assim, Em união de Espírito com Cristo. Em união de Espírito com Cristo. Fala isso comigo. Em união de Espírito com Cristo. O fato mais importante sobre mim, e sobre você, a respeito de você, a respeito de mim, é esse fato, estou em união com o Espírito de Cristo. E Cristo é tudo. Colossenses 3.11 Cristo é tudo e está em todos. Então, não temos falta de absolutamente nada. Você está em conexão com todo o cristianismo que existe. Você está em conexão com todo o perdão que existe. Você está em conexão no nível do seu Espírito, na parte mais importante de você, o seu Espírito, a essência da sua existência. Essa parte de você está conectado eternamente com Cristo. Você está em Cristo. Em Cristo. Se você iniciar cada momento do seu dia com essa ideia, estou em permanente conexão com o Espírito de Cristo. Estou em união de Espírito com Cristo. Você vai ter toda a confiança que pode sair de você o fruto desse Espírito. O fruto do Espírito. Você está em conexão eternamente com Jesus Cristo. Não tem nada que pode separar você do amor de Deus que está em Cristo. Você não é lixo. Você não vai ser jogado fora. Até os seus erros não podem separar você do Espírito de Cristo. O amor de Deus não vai parar. Você é uma pessoa resgatada, redimida, adotada. Tudo que a gente fala nessa lista, essa lista de declarações sobre quem nós somos, depende da obra perfeita de Jesus por nós na cruz, que permitiu que Jesus pudesse se unir conosco e viver em nós e garantir a nossa vida eterna. Você está neste momento em conexão com o Espírito de Cristo que vive em você. Jesus habita em você. Você está em Cristo. Esse fato é um fato tão importante que deveríamos iniciar todo dia, dizendo, Jesus, que bom que o Senhor vive em mim. Que bom que meu Espírito está conectado eternamente com o Seu Espírito. Que bom que não há condenação para mim. Mas esse também é um fato que é a verdade sobre todo cristão. Então, quando você encontra qualquer cristão, qualquer pessoa que crê em Jesus, trata ela com muito amor e muito respeito, sim. Porque ela também está em Cristo Jesus. Estou em Cristo. Que pensamento lindo. Vive essa verdade hoje em Cristo. em união de Espírito com Cristo. Amém.